Vem aí a prova do Enem, fique esperto e se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição, chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, prova do Enem, quem se prepara vai te aben. As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro. Leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal. Ministério da Educação.